Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou André Moraes, analista de investimentos, e hoje vamos falar um pouco mais sobre média móvel, da sua aplicação no mercado de ações. Antes de tudo, pessoal, para quem gostar do vídeo, não deixe de dar o like, e se não está inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho para ativar as notificações, dessa forma, toda vez que tiver um vídeo novo, e é sempre sobre investimento, você vai ser avisado de primeira mão, perfeito? Bom, a gente falou ontem do conceito de média que a gente utiliza na vida. O exemplo que a gente deu, aliás, um dos exemplos que a gente deu, é que se você vai viajar para um lugar onde tem as quatro estações muito bem definidas, como exemplo, a gente falou de Nova York, você observa a média de temperatura para decidir que roupa você vai levar. Então, se você vai para Nova York em dezembro ou janeiro, você vai levar roupa de frio, casaco. Se você vai em julho, você vai levar camiseta e short, bermuda. Por quê? Porque em julho está fazendo 40 graus em Nova York e em janeiro, dezembro, está fazendo zero grau em Nova York. Ou seja, esse é um exemplo de como a média acompanha a gente durante a nossa vida, na escola, no trabalho, em casa, enfim, um monte de coisa que a gente vai fazer. E no mercado de ações, ele mostra o quão distorcido está o preço em relação a uma média. Quando o preço se afasta da média, existe uma distorção, ou seja, você tem o preço longe da média. A mesma coisa, tem dia que no inverno em Nova York é um dia que faz calor. Você levou casaco, mas nesse dia você vai tirar o casaco porque é um dia atípico, teve uma distorção. Mas se você for apostar no clima na próxima semana, você vai apostar o quê? No final dessa distorção, que o clima vai voltar à normalidade e no mercado de ações que o preço vai voltar à média. A análise técnica foi criada para identificar início de movimento. Porque no início de movimento, você tem geralmente um alvo grande para vir pela frente, ou seja, você não tem distorção nenhuma, o preço dá perto da média. Se ele começa a criar uma distorção e você entra na operação, o teu risco é muito pequeno, o teu alvo é muito grande. Quando o preço já se distanciou da média, o teu risco vai aumentando, o seu alvo diminuindo. Por isso que a gente gosta tanto de observar o preço em relação às médias. Quanto mais perto das médias ele estiver, melhor é a hora de compra. Tem gente que gosta de usar mais do que uma média no gráfico, inclusive eu. Muita gente gostava, quando eu comecei lá atrás, há quase 20 anos, de operar cruzamento de média. Ou seja, o cara colocava uma média, por exemplo, levando em conta gráfico diário de novo. Pode ser usado em qualquer tempo gráfico, mas só para ficar de fácil observação. Nove períodos, ou seja, se a gente está falando de um gráfico diário, ele pegava o preço de fechamento dos últimos nove dias e fazia uma média. E depois uma média mais longa, uma média de 21 dias. Então ele pegava o preço de fechamento dos últimos 21 dias e fazia uma segunda média. Quando a média rápida de nove cruzava para cima, era ponto de compra. Quando cruzava para baixo, era ponto de venda. Dá uma olhada em como é que isso funcionava no gráfico, tá? Então você tinha uma situação como essa, ó. Essa média vermelha traçada no gráfico... Ah, aliás, outra coisa, tá, pessoal? Quando a gente fala de fazer uma média, você não vai ter que fazer conta nenhuma, tá? O software já te autoriza, te deixa você programar isso, tá? De forma muito simples, que eu vou mostrar mais à frente. E isso aí já aparece no teu gráfico toda vez que você abrir, tá bom? Bom, vamos lá. Essa linha vermelha é uma média móvel rápida de nove períodos. E essa linha preta é uma média móvel que a gente chama de lenta de 21 períodos. Então, toda vez que a vermelha cruzava a preta, isso era um ponto de compra, tá? E quando eu vi isso, eu fiquei fascinado. Eu falei, nossa, existe o santo graal, né? Cruzou para cima, eu compro. Cruzou para baixo, eu vendo, né? Como, por exemplo, aqui, né? Então, ó, ganhei durante toda essa subida e agora posso, inclusive, tentar uma operação de venda e o mercado cai. Ótimo, tá? Utilizar esse setup quando o mercado tem tendência é maravilhoso. O problema é que nem sempre o mercado tem tendência. Então, muitas vezes, o mercado fica lateral. E aí, a média começa a cruzar para cima, para baixo, para cima, para baixo e você vai tomando stop e perdendo dinheiro. Isso inviabiliza o uso, na minha opinião, de cruzamento de média para tomada de decisão. Eu preciso, eu prefiro ter a média como referência. E eu uso duas. Qualquer dia, a gente faz um vídeo explicando o porquê dessas duas médias, tá? Uma tem 17 períodos, é uma média móvel exponencial de 17 períodos. E a outra é uma média móvel de 72 períodos. E a minha média é colocada no gráfico apenas para observar o quão distorcido está o preço em relação à média. Se ele está distorcido, eu não quero fazer entrada na operação. E se o preço está perto da média, eu acabo usando um outro filtro para descobrir o ponto de entrada. Deixa eu dar um exemplo para vocês. No gráfico, utilizando como exemplo, Magazine Luiza, tá? Que é uma das ações que são muito queridas por todo mundo, tá? Tem aí uma subida muito forte nos últimos anos e, portanto, é uma muito querida, tá? Aqui a gente tem o preço abaixo das médias durante a crise do coronavírus e depois já uma recuperação. Observe o que acontece com Magazine Luiza todas as vezes, tá? Que ela vem nessa região de média móvel próximo das médias, tá? Vou traçar aqui várias vezes isso, né? Parece que isso aqui funciona como um trampolim. O preço bate nas médias e volta a subir. Bate nas médias e volta a subir. Pois bem, eu não quero comprar quando o preço está distante das médias. Porque aqui eu sei que o movimento já está no meio ou no fim. E aí o meu risco é maior e o meu alvo é menor. Eu não quero comprar aqui quando está longe das médias. Eu gosto de comprar o preço quando está perto da média. Quando a distorção é pequena. Quando eu tenho o quê? Risco pequeno e alvo grande, tá? Então, eu, todas as vezes que o preço se distancia das médias, eu não quero fazer operações em Magazine Luiza, tá bom? Eu quero fazer operações em Magazine Luiza quando o preço fica próximo da média. Como acontece, por exemplo, neste momento aqui em Magazine Luiza, perfeito? Isso funciona no gráfico diário, pessoal, mas isso funciona em qualquer tempo gráfico. Eu vou usar outro exemplo. Hoje é dia 27 do 11. Esse aqui é o pregão do dia 26 do 11, do dia 25, dia 24, 23, 22, 20, 19, tá? Observe o gráfico de 5 minutos de Vale, perfeito? Todas as vezes que a Vale, em tendência, vem perto da média, oferece para a gente, tá? Uma boa oportunidade de compra. Aqui até veio abaixo, mas depois encontrou suporte e continuou a subir, tá? E todas as vezes que Vale se distancia das médias, ela, em algum momento, volta até a média. Então, o preço bom de comprar é perto da média, depois que se distancia, a gente não quer mais saber da operação. Agora, eu queria falar um pouco mais até sobre timing, tá? Já fugindo até de média móvel, tá? Vindo aqui para Magazine Luiza. Quando eu falei ontem para vocês o que é distante ou perto da média, o que eu falei? Eu falei que, cara, a partir do momento que o preço se aproxima a pelo menos 1% de distância da média, eu posso dizer que o preço chegou na média. Então, olha só, como é que você faz essa medição? É simples, você vem aqui, a média que está mais perto do preço é essa, clica e vai até onde está o preço. Está vendo que apareceu lá 2.67? Essa é a distância que o preço está da média. Então, é fácil e objetivo te dizer que Magazine Luiza, até esse candle aí, está distante da média. Por quê? Porque ela está a mais de 1% da média. Então, não é subjetivo, é objetivo. Vamos passar para o próximo dia, tá? Agora, a Magazine Luiza ficou até abaixo da primeira média. Ou seja, ela está a menos de 1% de distância de uma das médias. Inclusive, ela está entre as duas médias. A partir deste momento, eu já posso pensar em compra de Magazine Luiza, porque ela atende os critérios que eu determinei. Eu gosto de comprar perto da média. O que eu gosto de fazer a partir daí, pessoal, cada um com o teu setup, deixa eu falar do meu, é traçar topos e fundos no gráfico de 60 minutos, tá? Eu adoro esse gráfico de 60 minutos, porque ele é um filtro interessante, porque só o preço voltar na média não é o suficiente. Volta na média porque está caindo. Quando a gente começa a traçar topos e fundos, a gente percebe que Magazine Luiza, no gráfico de 60 minutos, deixou um fundo mais baixo que o anterior. Então, por enquanto, eu não quero pensar em compra ainda. Então, além do preço ter voltado perto das médias, eu uso um tempo menor, que é o gráfico de 60 minutos, para definir que, se isso aqui subir, descer, deixar o fundo mais alto que o fundo anterior, tá? E fizer o que a gente chama de pivô, romper o topo, eu posso comprar a Magazine Luiza com stop abaixo desse ponto, tá? Então, esse é o filtro que eu faço. Preço voltou na média, eu vou para o gráfico de tempo menor. Para quê? Para a partir daí, observar onde exclusivamente o quê? Como é que está o gráfico de 60 minutos? Se ele está fazendo topos e fundos ascendentes. Eu vou dar um exemplo de uma operação que eu indiquei para meus mentorados, né? Da Mentoria Estratégia e Timing, tá? Que é essa aqui, ó. A gente tem um app, toda vez que eu vejo uma oportunidade de compra, eu mando para os meus alunos. A gente mandou uma oportunidade de compra em GGBR, em 21,81. Já fizemos saída parcial, porque ela caminhou. O alvo final é 24,73. E eu já, inclusive, subi meu stop para 21,89. O stop inicial, lógico, não era esse aí, porque, inclusive, está acima do preço, tá? Então, essa é uma indicação que eu fiz lá para o pessoal que acompanha a minha mentoria, tá? Agora, baseado em que eu fiz essa indicação simples, a GGBR esticou, se distanciou das médias e, de repente, começou a voltar. E eu observei aqui nesse período, aqui nesse momento, que a GGBR estava perto das médias. O que eu fiz? E exatamente isso que eu expliquei para vocês. GGBR tinha, opa, topos e fundos descendentes, perfeito? Veio aqui nessa região, deixou um fundo. Quando subiu, desceu e fez esse pivô que eu estou mostrando, é que a gente enxergou a possibilidade de pensar em compra. No rompimento, até era alguns centavos antes, a gente conseguiu pegar no 21,81. e com o stop abaixo desse fundo, onde a gente admite que errou, tá? Então, aqui, pessoal, um exemplo real e outro imaginário, né? Que a gente gostaria que desse certo aqui em Magazine Luiza, de como tradar essa correção nas médias. Tomara que esse exercício de imaginação que a gente fez em Magazine Luiza se transforme nos próximos dias ou semanas num trade, tá? Mas, por enquanto, só um exercício de imaginação, perfeito? Eu acho que, visualmente, fica fácil de você conseguir, até porque você pode medir distância, de saber se o preço está ou não perto da média, tá? Evite preço distante das médias. É muito difícil ganhar dinheiro no mercado de ações com swing trade comprando preço já distorcido. É muito mais fácil quando você faz isso com preço perto da média. André, mas eu vou ter que traçar isso no meu gráfico todo dia? O melhor é que não, tá? Antigamente, para você ter uma média móvel em cima do gráfico, você precisava de um papel milimetrado e todo dia anotar preço de abertura, fechamento, máximo e mínima, fazer o candle no gráfico, tá? De papel milimetrado e traçar a sua média. Hoje, felizmente, os softwares fazem isso automaticamente para a gente, tá? Neste software que eu sempre exemplifico aqui, você tem uma aba indicadores, tá? Aqui é média, tá? Aqui você tem exponencial, você clica em incluir e aí você já pode colocar a sua média com o período que você quer repetindo. Eu uso duas, eu uso a de 17 e eu uso a de 72. As cores que eu uso é fúcsia e laranja, mas fique à vontade para usar o que quiser. Fazendo isso, né? Então, vou inserir essa média aqui só para dar exemplo, tá? A gente já inclui essa média e, por exemplo, vou colocar uma de 200 também, tá? Só que ao invés de preta, só para ficar com a cor diferente, eu vou colocar verde, tá? Vou mudar só a espessura, pronto, tá? Então, essas duas médias que eu inseri, tanto a preta quanto a verde, já estão aqui no gráfico, portanto, você não tem que fazer nada, você vai ter isso automaticamente, tá bom? Nesse gráfico aqui, que é o Profit Chart, que é o gráfico mais utilizado no Brasil, também é muito simples, tá? Você inserir um indicador, como, por exemplo, a média móvel, tá? Você pode vir aqui e inserir, e depois em indicadores, aqui você coloca um M, ou escreve média, né? Vai aparecer média móvel, e aí você coloca aqui em cima do gráfico, tá? Insere, por exemplo, eu vou inserir uma média móvel de 5 períodos, tá? E depois eu vou inserir uma média móvel de 200 períodos. E aí essas duas médias móveis que eu inseri, já estão, essa aqui primeira, né? De 5 períodos perto do gráfico, e essa de 200 mais distante do gráfico, é claro, tá? Cada média com um número de períodos diferente vai ter um comportamento diferente também, perfeito? Eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham entendido o conceito de média móvel, entendido por que é tão importante a gente observar como é que tá o preço, como é que tá a distorção do preço antes de entrar na operação, e também que tenham entendido que só o preço chegar na média não é o suficiente, você precisa de um filtro, como, por exemplo, um gráfico de 60 minutos, ou um candle com máximo e mínima maior, pra que você consiga pensar na entrada. Fechado? Bom, um abraço e até o próximo vídeo.